O estado de São Paulo está saindo do chamado platô, nós chegamos à imunidade de rebanho? São duas coisas diferentes e perigosas. Então, quando você fala em, vamos começar pela segunda, imunidade coletiva que foi vinda do gado e por isso que se fala em rebanho, que não é um nome muito agradável, mas quando se fala em imunidade coletiva significa a partir de um certo porcentagem da população que está imunizada pelo contato com o vírus ou com a vacina e o vírus não se replica mais, não transmite mais entre as pessoas. Nós não sabemos qual é essa porcentagem para o coronavírus. Nós sabemos que para algumas infecções isso é 60, 70% da população e para outras infecções, a exemplo do H1N1, isso perto de 40%. Algumas regiões da cidade de São Paulo, algumas regiões do estado de São Paulo, se chegam a um contágio de perto de 20%. 20% é muito mais próximo de eventualmente 40% do que era com 5%. Mas esse pulo de 20% para 40% que seria o ideal, ou seja, não precisamos nem de vacina porque já estamos imunizados, poderia ser adquirido com todo mundo saindo às ruas, sem preocupação de usar máscara, isolamento social, mas às custas de um número enorme de mortes que poderiam ser evitadas. Então, o que tem que se jogar nessa equação é, nós vamos tolerar essas mortes em detrimento de obtermos a imunidade coletiva? Uma sociedade decente não faz isso. Uma sociedade insensível ou pessoas insensíveis ou amorais não se importam com pessoas que já iam morrer ou pessoas idosas ou pessoas que já têm doenças. Isso é muito perigoso. No estado de São Paulo, nós temos um platô. Platô significa que estamos ainda com número elevado. Se fosse um platô baixo, estaríamos no melhor dos mundos. Mas um platô elevado significa que tem áreas que estão em declínio bastante, como a cidade de São Paulo, e outras áreas que ainda estão ascendendo. Por isso que se tem esse estado de camaleão toda hora mudando cores. Porque se libera, contamina mais pessoas, se fecha. Se fecha, diminui a contaminação, se muda a cor. Então, isso, essa dança das cores vai acontecer até que chegue a vacina. Mas isso depende da população e de atitudes do governo. Mas isso é. E você... E você...